A TV PIA atravessa o Oceano Atlântico e chega a Itália, na Europa. Lá se fala o italiano, uma língua muito bonita e sonora, como mostram as crianças de uma escola pública de Roma. Me chamo Alma e vivo em Roma e tenho quatro anos e meia. E Nadine? Ti pergogno? Nadine. Estou pensando, David. Nadine. Mi chiamo Angelica, ho cinque anni e mezzo, mi chiamo David, vivo a Roma e ho cinque anni e mezzo. Io cantero Waka Waka. Waka Waka, eh, 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 waka waka, eh, eh, dammi 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 dammi. Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Papapapá, papapá, não cê'néssuno que o sa. Papapapá, papapá, o coccodrilo como fa? Papapapá, papapá, 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 papapá. O coccodrilo como fa? Não cê'néssuno que o sa. Se diz, manci troppo, não metta bem o caboto, que corrida e ti funga, que muito spesso bianca. Pero quando é tranquilo come pasto o coccodrilo. E coccodrilo como fa? Papapapá, papapá, 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 papapá.